PICs e outros meios de pagamento digitais sob supervisão do Banco Central terão mudanças para ampliar a proteção e segurança dos usuários. Entre as medidas estão o limite de R$ 1.000 para transações no horário noturno, prazo para efetivar o aumento de limite de transações e cadastro de contas que poderão receber PICs de maior valor. De acordo com as informações, o objetivo dessas medidas é proteger o cliente e também os usuários que utilizam essa forma de pagamento, como uma forma de inibir os possíveis crimes. Segundo o diretor de Organização do Sistema Financeiro e Resolução do Banco Central, João Manuel Pinho de Melo, é um esforço conjunto do Banco Central, das autoridades policiais e das instituições financeiras de pagamentos cooperativas e participantes que ofertam esses serviços de pagamentos. A medida que estabelece o limite de R$ 1.000 valerá para operações entre pessoas físicas, incluindo micro e pequenos empreendedores individuais, entre as 20h e as 6h. Estão incluídas as transferências entre contas dentro de uma mesma instituição, PICs, cartões de pagamento pré-pagos e de débito utilizados em transações de transferência e liquidação de TEDs. Outra alteração é que haverá um prazo mínimo de 24h e máximo de 48h para que seja efetivado o pedido do usuário para o aumento de limites de transações, feito por canal digital. Isso vale para PICs, TED, DOC, transferências intrabancárias, boleto e cartão de débito.